Esse riozinho aí provavelmente é aquele rio que a gente tava vendo lá da trilha. É a sua filha? O que é isso aí galera? Agora a gente vai descansar um pouquinho aqui e curtir a praia. Valeu! Essa praia aqui, Engenhoca, né? Ela é praia mais de onda, assim. E olha que a maré tá baixa, hein? Praia mais de surf. Se bem que tem algumas pessoas ali com criança na água, né? E aqui o rio desembocando aqui no mar. Tem uma parte com pedras. Provavelmente com a maré cheia não deve dar pra chegar aqui, né? Perigoso. E aí 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 A gente faz outra prainha E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Vamos tomar um banho aqui agora E aí 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 A trilha voltando pelo mesmo caminho que a gente veio, aí quando estiver na trilha do Havaizinho eu volto a filmar pra vocês, valeu!